Fala, futuros policiais civis de Pernambuco! Tá vindo aí, gente, uma grande oportunidade pra você realizar o teu sonho de ser policial e aqui nesse vídeo eu vou trazer informações exclusivas aqui pra ver se te dá aquela movimentada. Bora, minha gente! Bora que tá vindo aí o concurso, né? Bom, gente, vou trazer aqui nesse vídeo informações pra vocês o que eu levantei com alunos meus, amigos meus da Polícia Civil de Pernambuco dessa grande oportunidade que é esse concurso público que se aproxima. Eu acho que você que é de Pernambuco, que tá aqui assistindo esse vídeo já tá sabendo aí que o próprio governador, o governador Paulo Câmara já autorizou o concurso para a Polícia Civil aqui de Pernambuco 1.597 vagas, uma grande, grande oportunidade eu acho que é uma das maiores oportunidades do Estado aqui de Pernambuco e o cargo, né, que é o mais, podemos dizer, assim, necessário hoje para a Polícia Civil de Pernambuco é o cargo de agente então vamos ter pra todos os cargos, mas o cargo de agente é realmente um cargo muito, muito necessário para esse concurso não é à toa que o concurso aqui tá previsto para agente da Polícia Civil de Pernambuco 1.200 vagas escrivão 300 vagas, papiloscopista 50 vagas e delegado, né, pra quem quiser ser meu colega delegado 47 vagas. Então uma grande oportunidade para vocês. Agora, lá no meu Instagram eu recebo um monte de perguntas, né, sobre requisitos para esse concurso público da Polícia Civil de Pernambuco. Uma das que eu mais recebo lá no meu Instagram é delegado Fábio, qual a idade máxima? Gente, a idade máxima para todos esses cargos é 75 anos. Então não interessa se você tem 30, 40, 50, 60 anos se você quer ser Policial Civil de Pernambuco bora, minha gente, não tem, a idade é 75 anos. Não tem limite de altura, não tem limite de altura não interessa a tua altura, tá? O que interessa apenas é saber se você tem já a formação exigida. Então, por exemplo, para você que quer ser delegado de polícia você tem que ter 3 anos de atividade jurídica e também formação em Direito, tá? Agora, para todos esses outros cargos aqui o cargo de Escrivão, formação superior ou um curso de Tecnólogo Agente, formação superior ou Tecnólogo Papiloscopista, formação superior ou Tecnólogo para todos esses cargos exige apenas a formação superior, uma graduação, tá? Superior ou esses cursos de curta duração que são chamados cursos de Tecnólogo também são aceitos. Qual curso Tecnólogo, Fábio? Qualquer curso, minha gente. Qualquer curso. Agora, o que mais eu quero trazer para vocês aqui de informação e essa que é a informação exclusiva aqui desse vídeo é da possibilidade desse edital de você realizar o concurso para os 3 cargos ali pelo menos, se você tem só um superior ou um Tecnólogo você vai poder disputar as vagas para Escrivão, para a gente e até para Papiloscopista ou seja, pelas informações que eu acabei de levantar nós vamos ter provas para esses cargos em horários e turnos diferentes então você vai poder se inscrever para Escrivão, para a gente e para Papiloscopista sim, eu gosto disso porque são 3 oportunidades para você realizar o teu sonho de ser policial, tá? Bora fazer o seguinte, gente eu estou com um grupo de estudos para esse concurso da Polícia Civil de Pernambuco para você entrar nesses grupos basta você clicar no link que está logo abaixo desse vídeo aí você já entra lá nos grupos e lá nos grupos eu vou trazer para você mais e mais informações inclusive dicas para você iniciar a tua jornada rumo à conquista do teu sonho de ser policial civil de Pernambuco também não deixa de me seguir lá no arroba Delta Fabo Silva que eu puder lá ajudar você pode ter certeza que eu vou fazer aqui para quem sabe você no futuro bem próximo me diga assim delegado Fábio estou aqui na Polícia Civil de Pernambuco faço isso com tanta gente por todo o Brasil e agora quero fazer com você vamos juntos tchau galera te vejo lá nos grupos de estudos Polícia Civil de Pernambuco clica no link bora